Finch, quem são suas referências de sucesso e que te inspiram no seu desenvolvimento pessoal e profissional? Você deve ter alguém que você diga, né? Claro, claro. Dampena. Dampena, ok? É um cara que sempre me inspirou. Na verdade, eu conheci ele há pouco tempo. Eu tenho outros mentores indiretos, mais antigos, né? Como, por exemplo, Evan Pagan, um cara excepcional. Frank Kerr, um cara também excepcional, fala muito de marketing digital. Mel Robbins. Ah, e tem um cara que, cara, é uma referência muito grande. Eu não gosto só do que ele fala quanto a marketing digital, porque muitas pessoas têm ele como uma referência de marketing digital, mas eu acredito que as outras informações e coisas que ele sabe e entende vão muito mais além do que isso. É assim, é o Tim Ferriss, tá? O livro Trabalho... Anota aí, bota aqui, ó. Trabalho 4 horas por semana. Esse livro mudou a minha mentalidade. Sim. Então, lança um podcast, eu ouço, ele fala sobre muitas coisas, biohacking, mindset, vários assuntos, é oculto pra caramba. Esse livro, você comeu ele também nesse livro? Não, todo, várias vezes. Então, galera, vem esse vídeo, anota, compra esse livro, tá? Finche, o que você falaria para um adolescente de 15 anos que tem um desejo ardente de enriquecer e viajar o mundo? Ok, em primeiro lugar, pra viajar o mundo, você não precisa de, tecnicamente, ser um multimilionário. Beleza? Também não precisa de viajar como mochileiro. Algumas pessoas mal interpretam isso. Então, assim, eu já conseguia fazer várias viagens antes de ter múltiplos milhões, sabe? Agora, pra você que quer enriquecer, uma das dicas aqui eu até já dei, muito cuidado com as pessoas que te rodeiam, beleza? E só procure fazer coisas que te paguem enquanto você estiver dormindo, pelas horas passadas já trabalhadas. Ah, eu quero fazer tal coisa, se for fazer, faça pela experiência. Eu quero fazer uma atividade que só vai me pagar pela minha hora. Faça pela experiência, pelo aprendizado, mas tenha em mente que trabalhar trocando a sua hora não te deixará rico, ok? É só observar o que os ricos estão fazendo. Então, entenda muito bem a diferença de ativo e passivo. Antes dos 18, eu mesmo entendi isso e é por isso que eu abri a loja, abri a mão, né? Na minha loja de games. Fechei, já estava ganhando dinheiro. Eu identifiquei que eu não ficaria rico. Eu estava vendendo ainda a minha hora. Então, é isso. Essas são as duas dicas. Qual que é a dica que você daria para um jovem começar a juntar dinheiro? Juntar dinheiro. O seguidor acabou de perguntar o que significa falar árabe. Ah, legal essa. O seguidor acabou de mandar uma pergunta. O que significa falar árabe? Essa mesmo? O que significa falar árabe? Exatamente o que ele falou. Mas, quando as pessoas me perguntam isso, principalmente mulheres, o que eu respondo é eu só consigo mostrar pessoalmente, né? Não dá para ficar mostrando nos stories quando me perguntam por lá, porque senão eu seria censurado, né, galera? Eu viraria o X-vídeos, os meus stories. Mas, é... Você é experiente, então, em árabe? Sou experiente em árabe, fluentemente. Inclusive, ensino outras pessoas a falarem também. Mulheres, especificamente. Dá para trocar uma ideia árabe? Não, não. Dá para trocar uma ideia árabe, mas eu prefiro na prática. Avisa para o seguidor que foi respondido. Avisa para o seguidor. Se for mulher, pede WhatsApp para a gente, por favor. Tá? Vamos lá.